Fala pessoal, tudo bem? Marcelo do blog GuiaViverOnlineHoje.com É um prazer muito grande ter você conosco aqui nesse vídeo. No vídeo de hoje a gente tá dando continuidade a nossa série Gatilhos Mentais Mais Persuasão para o Seu Negócio. E hoje a gente vai tá explicando como funciona o gatilho mental do reducionismo. Tá tranquilo? Roda a vinheta e a gente se encontra já já batendo um papo a respeito desse gatilho. Até já! Gatilho Mental do Reducionismo Gatilho Mental do Reducionismo O próprio nome desse gatilho já nos dá uma ideia do que vem a ser o gatilho mental do reducionismo. A intenção aqui é reduzir para facilitar a sua vida. Tá tranquilo? Utilize-se esse gatilho quando se tem um número assim uma quantidade muito grande de variáveis. Acho que isso aconteceu comigo uma certa vez. Certa vez quando eu comecei a trabalhar na área naval eu era novo na empresa e vivi exatamente essa experiência que ilustra muito bem esse gatilho que a gente tá falando. Eu lembro-me que uma das minhas primeiras perguntas né ao ser contratado foram as seguintes. Essa empresa que ela possui um plano de carreira acho que foi a primeira pergunta que eu fiz e depois a segunda pergunta foi o que é necessário aqui dentro da empresa para poder crescer dentro do quadro funcional da empresa. Evidentemente né que obtive minha resposta e me deram a minha resposta assim como uma lista né de atribuições para conseguir alcançar o meu objetivo. Porém sem saber nada sobre gatilho mental né. Naquela época eu procurei buscar quais eram né digamos assim as atribuições mais observadas nos funcionários né. Quais aquelas que tinham assim maior peso no momento de uma possível avaliação né. Para a mudança de cargo. Pronto. Feito isso, tracei minha trajetória rumo a minha primeira promoção. O que que eu fiz? Eu peguei assim todas as variáveis e reduzi para mais ou menos aí três que tinham maior peso. Essas seriam as três mais importantes que eu considerei. Tá legal? E na verdade essas três variáveis correspondiam assim no contexto geral praticamente 80% para poder atingir o objetivo. E que nesse caso eram essas três variáveis eram acho que era competência, influência e comprometimento. E com essa atitude ficou muito mais fácil né. Eu praticamente eu concentrar né. Todas as minhas forças apenas nessas variáveis que eram mais importantes. Que até então eu entendi que eram mais importantes. E aí o que que eu fiz? Eu reduzi meu esforço e tempo até a minha promoção. Entendeu? Eu parei de perder tempo com outras variáveis que de repente não iam causar grande impacto. E me concentrei nessas três. Tá beleza? E me concentrei na minha promoção. E essa no caso né. Ela aconteceu. Acho que foi com oito meses. Eu recebi a minha primeira promoção. Agora trazendo para dentro do nosso contexto né. Do contexto digital. Digamos que você possui um produto muito bom. Tá legal? Porém. O seu cliente para adquirir né. Para adquirir o seu produto. Ele tem que lidar com muitas variáveis né. E se tratando de variáveis aqui. Tá. Elas podem ser até as dores né. E principais problemas que o seu cliente possui. Tá ok? Pode ser isso. E o seu papel aqui fundamental nesse momento é o que? É exatamente o que eu fiz no estaleiro. É reduzir ao máximo o número de variáveis né. Os problemas entre aspas né. Procurando o que? Limitar aí entre duas ou três no máximo de variáveis. Os principais evidentes né. Feito isso. O que você vai fazer? Agora você vai ter muito mais facilidade. Para poder entre aspas brigar né. Com um número menor de problemas. Entendeu? Ou seja. É. Os principais problemas da questão. Esse gatilho né. Se não me for na memória. Ele se assemelha muito ao gatilho do paradoxo da escolha. Né. Que ele visa também reduzir o número de escolhas né. Porém. Nesse gatilho do reducionismo. As reduções elas ocorrem a seu favor. A seu favor ou no meu favor. Tá ok? Já enquanto no outro né. Elas tem por objetivo facilitar a vida do cliente. Né. De que maneira? Influenciando ele no seu poder de escolha. Entendido isso. Agora é só colocar em prática. Tá tranquilo? Ah. Estava esquecendo. O grande ponto. Tá. Em questão aqui. É saber. Quais. As variáveis você precisa eliminar. Tá legal? Isso requer muita atenção. E muito cuidado. Tá tranquilo? Por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô falando isso? Você precisa fazer né. Com que a atenção do seu cliente. Ela se concentre apenas nas principais dores dele. Tá legal? É. E ele entendendo né. Que o seu. Assim. Seu produto resolve. Os oitenta por cento né. Dos seus problemas. Automaticamente ele vai ficar satisfeito em negociar com você. E então. Tudo vai. Vai correr. Vai fluir tranquilamente. Tudo vai dar certo. Tá beleza? Acredito. Não sei se ficou muito claro. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Que funciona o gatinho do reducionismo tá. A ideia principal né. Na verdade. É. É. É claro. Tendo como contraponto o gatilho do paradoxo da escolha. O paradoxo da escolha. Ele. É. Só pra gente não misturar tá. É. É. Visa você. É. Facilitar a vida do seu cliente. No sentido dele. Se decidir por uma opção. Tá legal? Já. No reducionismo. É. Ele. 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 Visa facilitar a sua vida. Tá. Você tentar. Trabalhar né. Ver quais são as principais variáveis. Tirar as variáveis que não são muito interessantes. E você se concentrar nessas três. Que até então. Seriam as principais dores do seu cliente. E você começa a trabalhar em cima delas. É. Tipo assim. Se você observar dentro do processo de venda. Né. Quais são. Até. Até dentro do processo de venda. Você dar a maior ênfase a essas. Essas. Essas variáveis. Essas três principais. Que você entende. Três ou duas que você tem. E tem. E entende que tem maior peso. No poder de decisão do seu cliente. E você começa a trabalhar. Essas. 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 Essas variáveis nele. Tá beleza. E. Uma vez ele entendendo que o seu produto. Vai. Resolver. Digamos assim. Essas. Essas três. Ou essas duas. Variáveis. Que pra ele. Tem um peso muito importante. Acabou. Já. Já ganhou o cara. Tá beleza. Então. O objetivo é esse. Vai ficar muito mais fácil. Você. Fechar assim. O seu processo de negociação. Tá tranquilo. É assim que funciona. O gatilho mental. Do reducionismo. Falou. Forte abraço. E. Até a semana que vem. Com mais um gatilho mental. Tchau. Bem pessoal. Então é isso. Se você gostou desse vídeo. Senta o dedo aí. Deixa aquele like bacana. Para fortalecer o vídeo. E também nos ajudar no crescimento do canal. Se você teve algum tipo de dúvida. Em relação ao gatilho mental. Do reducionismo. Vamos bater um papo ali. Deixe na área de comentário. Para que eu possa tentar. Estar te ajudando da melhor maneira possível. Tá legal. Se você não é inscrito no canal. Inscreva-se no canal. Mas não deixe de clicar no sininho de notificação. Porque todas as vezes que a gente subir um novo vídeo para o canal. Você vai ser avisado. E dessa maneira. Você não vai ficar de fora das novidades do canal. O que para mim é o mais importante. Tá tranquilo. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau tchau.